Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delbis e sejam bem-vindos a mais um episódio e nosso último episódio da nossa saga de Pokémon Unbound. Pra quem não sabe da história, eu já fiz vários vídeos no último episódio e acabei comentando sobre isso, então se você quiser saber mais ou você pode revisitar o episódio passado da temporada ou vou deixar um vídeo aqui no cantinho superior deste lado que eu sempre erro qual é o lado. Mas é gente, é o fim de uma era, é o fim de um momento do canal que foi incrível, tá? Nenhum momento eu me arrependo, vale a pena ressaltar, nenhuma dessas mudanças, nenhum aspecto disso foi por um arrependimento meu, tá? Tipo, não houve arrependimento meu, na verdade é só que infelizmente eu tive que escolher entre um e outro e dentro de um e outro eu escolhi o outro porque o outro no caso era mais importante pra minha vida. Não vou estender também, já falei muito sobre esse assunto, foram dois vídeos só falando sobre isso, então vamos continuar a série, vamos finalizar com grande estilo, porque eu digo grande estilo, porque a gente vai estar fazendo a liga e não só isso, mas eu acabei montando uma equipe que tá um pouco diferente do que a gente tinha antes, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Então a nossa equipe está a seguinte, Gengar tive que manter pra dentro, eu consegui fazer a quest pra poder mudar as naturezas dos meus pokémons, então finalmente o Gengar agora está de timid nature com life orb, tem sludge bomb, dark pulse, shadow wall e taunt, ele é um pokémon rápido, um super especial rápido que também pode usar o taunt pra ter um pouco de utilidade, como fala? Um pouco de utilidade além do ofensivo, né? Um novo membro da equipe, nesse caso é um pokémon que tem um special attack alto, mas também tem um pouco de parrudez, é o Magnezone. Magnezone com flash cannon, volt switch, thunderbolt, tri-attack. É até legal que a gente tem um pivô, né? Porque o Magnezone com esse volt switch ele consegue dar aquela, sabe, aquela saidinha, mas é um volt switch lento, né? Não um volt switch logo de primeira. Então eu quis dar uma equilibrada e trazer outro book, né? Um pokémon special attack, com um special attack decente e com uma certa parrudez. Eu queria trocar o Raterine, só que aí eu descobri que pra você poder pegar pokémons que são da geração 8, você precisaria ter o Radical Red e trocar os pokémons. Aí, putz, mano, aí virou uma tramitagem. Já foi um pé no saco fazer isso aqui, tá? Porque eu grandei todos os pokémons direitinho, depois vou mostrar, até fiz o IV. Não, IV não, EV dos pokémons, né? Os IVs vocês podem ver que estão bem decentes até. Me esforcei pra pegar os IVs decentes, é a habilidade que eu precisava. Depois eu trocava a Nature e Pais de Cristo. Outro pokémon que também é novidade aqui é o Lycanroc. Lycanroc, que no caso é o nosso atacador físico rápido, né? Era pra ele estar com o Choice Band, só que os Choice Items ficam tudo depois da liga, né? Ou com a Battle Frontier, ou fazendo raids e tipo, fazer raids pra poder conseguir grindar. Aí foi um pé no saco. Como eu disse pra vocês, o principal motivo que eu tô parando a série de pokémon, as séries de pokémon no geral, é porque é difícil de conciliar o tempo de trabalho e o canal com esse todo, esse grind, toda essa parte por trás. Querendo ou não, grindar raid também era uma coisa que ia acabar atrapalhando pra Dedell. Então, seguir, então, ele tem o Rock Incense, né? Mesma coisa, por sinal, com o Magnezone. Magnezone era pra ter Choice Specs, mas ele tem o Magnet, né? Pra poder dar um upzinho no Thunderbolt e no Volt Switch. E mesma coisa eu fiz com o Lycanroc, eu acabei dando um Rock Incense pra ele, pra dar um up no Stone Edge e acelerar o Rock, né? Era pra ter Psychic Fang ao invés de Play Rough? Imagino eu que Psychic Fang é uma cobertura legal contra pokémon de lutador, mas Fada também é uma cobertura legal, né? É que o legal do Psychic Fang é que pelo menos ele ainda tem chance de dar Flint, né? E o Lycanroc, por ser um pokémon extremamente rápido, ele tinha essa capacidade do Flint. Mas, infelizmente, não deu pra ter, porque também é outra coisa que fica no Move Totoro no pós-game. Eba! Que... Muito provavelmente eu acho que eu vou continuar jogando isso aqui, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Unbound. Não vou continuar fazendo série, mas vale a pena ressaltar, tá? Jogo 10. Jogo 10, tá? Eu não sei se já ressaltei isso aqui no canal, mas jogo bom, hein? O Olly tá aqui agora com o novo Move Set, de Earthquake, Meteor Mesh, Bullet Punches and Headbutt, com a Mega Evolução, o Mega Stone dele mesmo, normal. Eu não acabei mudando a natureza dele. Por quê? Porque aquela coisa de mudar a natureza, ele fala, ah, se seu pokémon mudar a natureza, ele esquece completamente de quem é o treinador. Eu fiquei tipo, ah, eu sei que é só tipo um videogame, né? Mas eu virei e falei, ah, mano, pô, tem um lugar especial no coração pro Olly, então eu não quis fazer isso com ele, não, tadinho. Peguei também o Pelipper, pra ser um pokémon de uma utilidade diferenciada, né? Uma parrudez meio que ambivalente, né? Com bastante HP e também tendo bastante defesa e espécie de defesa. Não é bastante a ponto de ser tipo que nem o próprio Olly, né? Que tem 211 aqui. Mas é uma coisa interessante também tendo The Fog, Hurricane, Roost e Scout pra dar um pouco de utilidade pra gente também, né? Então tá aqui o Pelipper com Drizzle, por sinal, né? Não preciso nem dizer que Pelipper é com Drizzle, né? Build básica. E acho que por último a Bessie, né? A Bessie que agora está com a natureza correta, né? E está com Iron Head, Protect, Stealth Rock e Earthquake, né? A Bessie é o nosso setup de Stealth Rocks, querendo ou não, né? E é isso. Essa é a nossa equipe para esse episódio. Mostrar pra vocês rapidinho os spreads de IVs, né? Porque agora a gente tem o IV, o Stat Scanner, né? Então a Bessie tá full de espécie de defesa e full HP, né? A defesa dela é tão alta que não precisa nem investir. A Bessie virou tipo, beleza, sou muito parruda e dane-se. Magnezone tem um pouco de speed pra dar uma auto-speed em alguns pokémons. E também Special Attack bem alto. O Lycanroc, máximo de ataque que eu conseguia e speed também. Eu dei uma preguicinha de dar uma distribuída no restante, mas vai fazer diferença. No caso do Orly, máximo de HP, máximo de ataque. No caso do Pelipper, máximo de HP e máximo de Special Defense. Com uma natureza boa pra defesa, pra dar uma equivalida. E fica essa coisa legal da defesa e Special Defense. E Gengar, claramente, ele é um atacador rápido e especial. Então foi Speed e Special Attack. E é isso. Vamos lá? Falei pra caramba, falei demais. Uma coisa que fez bem da gente fazer a campanha inteira com a Rebomb, né? Com a Zoom. É que, mano, a quantidade de honey que ela pegou. Isso aí dá pra vender, tipo, pra caceta, tá ligado? E vamos começar a liga. Yes, Sursky! Treinador, uma vez que você passar por essa porta atrás de mim, o seu desafio da liga Pokémon vai começar. Uma vez que começou, não tem como você voltar até você ter concluído o seu desafio. Você reloou seus Pokémons? Comprou os itens essenciais? Caso tenha feito, você pode começar o desafio quando for melhor pra você. Mostre o poder que trouxe você até aqui e vá para a glória e fé. Beleza. Então vamos lá. Ah, é verdade. A gente pode escolher quem que a gente vai primeiro, né? Beleza. Aqui na estátua fala alguma coisa? Não, nada. Ok. Ah, unidunite salamemingue. O sorvete colorei, escolhido foi você. Vai. Fechou. Beleza. Você, você, você tem cara de ser ghost? É o que eu tenho que lembrar quais foram os itens de ginásio que a gente lidou. Mas tem cara de ser ghost, hein? E aí? Eu sou o Elias. Ou melhor, sou o corpo mais conhecido como Elias. É, é fantasma, tá bom. Ok. É um corpo possuído. Acho que estar morto não me tira dos meus deveres como membro da Elite do 4, hein? Ah, haha. Yep, servi como membro por anos enquanto vivo. Então esses otários cavaram o meu corpo. Depois que batia as botas, enfiaram o Pokémon fantasma com o espírito de volta. Que legal, que saudável. Ó, não entendo errado. Ainda tem as manhas e meus Pokémons não enfraqueceram. Na verdade, acho que só se fortaleceram. Ah, suponho que devemos batalhar antes que essa prisão de carne se despedace. É verdade, né? Caso contrário, você não vai ter mais, né? Estrutura pra poder lutar, né? Ah, que legal ter a Ultra Ball no cantinho, né? Nossa, a batalha... A música de batalha é boa, viu? Putz, esse Mimikiu vai me dar um sarrafo, velho. Eu tô vendo que isso aí vem, claramente... Ah, apareceu alguma coisa aqui. Pokémon de fantasma levar a metade do quê? Bom, eu vou dar o self-rocking, então... É, a Lidia de Bessie foi boa, querendo ou não. Vou dar o self-rocking, se ele trocar... É, óbvio que ele ia dar a sua desidência. Ih, eu esqueci de uma coisa. Eu tô sem as animações de batalha, porque eu tava grindando pra ser mais rápido. Calma, deixa eu recomeçar. Calma aí. Pô, ninguém merece. Sem animação de batalha, perde toda a emoção, velho. Um véu escuro, né, sombrio, está cobrindo o campo. Ah, o quê? Os Pokémons fantasma receberam apenas metade de dano caso eles recebam dano com vida cheia. Ou seja, todos os Pokémons fantasma têm multiscale. Entendi. O que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou setar esse self-rocking, porque eu acho que eu quero matar esse Mimikyu antes de ele começar a fazer os first dance dele. Então vou de Iron Head. Fechou, first dance agora funcionou a animação, beleza. Fechou, eu tirei o Disguise. E meio que pro Mimikyu ele não tem muito efeito do Disguise ou não, né? Porque meio que, no final das contas, ele só sempre dá esse dano, né? Essa base de dano depois que eu tiro o Disguise. Ele tira o Mimikyu, beleza. Acabamos com o setup dele, isso é ótimo. Aí vem Trevenant agora. Ah, tem. Fechou. Eu acho que eu vou dar um self-rocks. Putz, self-rocks vai ser bom pra cacete, por sinal, porque vai quebrar. Uh, é verdade, né? Quebrando o HP cheio deles, eles não vão ter mais essa vantagem, que é legal, eu gosto. Então eu vou começar a dar sequência de Iron Head. Ah, ele vai dar Willow Isp. Hum, que sádico. É que eu não sei se vai adiantar muito. É, não. Ele vai regenerar exatamente... Ele vai regenerar da minha vida exatamente o que ele precisa. É, não. Ele vai ficar me dando dano residual. Ah, eu vou trocar isso aqui, véi. O complicado é que tem poucos pokémons que podem fazer alguma coisa com esse cara. Eu acho que eu vou trocar no Pelipper, então. Ele tirou o Trevenant, ok. Por que ele trocou? Ok, vai... Uh, essa troca foi boa pra gente, hein? Nossa, essa troca foi muito boa. Foi muito vantajosa, tá? Eu vou dar um scout, por descanso de consciência. Ele vai dar Calm Mind, ok? O scout foi legal. Porque ele tá na chuva, ele tá na desvantagem. Ele vai ter que me dar Shadow Ball pra poder me dar um dano aqui. Calma, ele não recebe... Ah, ele tem Heavy Duty Boots, eu acho. Ele tem cara de ter Heavy Duty Boots. Ai, 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 ai. Beleza, nós tancamos. O scout deve levar porque agora já quebramos o Multiscale dele, né? Fechou, beleza, levamos. Vem agora Banette. Banette, 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 Banette. O que você pode fazer comigo com o Banette, cara? Eu não quero brincar de arriscar o Pelipper. Esse Banette, o que você pode fazer comigo, cara? Você tem claramente um Mega aí contigo, né? O Lycan Rock consegue dar Play Rough, né? Uma coisa que eu pensei em dar pro Lycan Rock também foi dar Focus Sash, sabia? Porque aí Focus Sash, tipo, se eu levasse um dano muito forte do Banette e eu precisasse dar um Revenge Kill nele, tipo, nossa, eu preciso dar só um Acelerock pra finalizar ele. Eu teria como, sabe? Mas esse Banette me dá uma estranhada. Eu queria atacar o Wall-E, mas não vou conseguir tampouco a Bessie porque a Bessie tá com Burning, velho. Gengar era uma coisa que estaria pra brincar também, mas acho que eu vou no Magnezone. Fechou. Eu acho que você não tem Flamethrower, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um Volt Switch lerdo. É, ele é Mega Banette, tá? Eu posso fazer um Volt Switch devagar, né? E aí ver o que ele tem de intenção com esse Banette. Will-O-Wisp, tá? Não, pra mim não é muito problema. Ele queria atacar no Pelipper, né? Não faz sentido. Bom, tudo bem. Mas o Staffrox não pegou, né? O Staffrox não tá funcionando nessa desgraça, velho? Mano, calma. Eu tô percebendo agora. Ah, mano, eu tô estranhando isso aí, tá ligado? Bom, a gente sabe que a intenção dele é o Will-O-Wisp. Então eu vou atacar a Bessie de novo. E o que eu vou fazer? Eu vou atacar o Staffrox, né? Vai tapar Poltergeist. Eu vou ser atacado pelo meu Leftovers, ok. Tá. Falhou, meu... Ah, então. Eu já tava com o Staffrox porque... Brother? Tá bom, né? Então... Eu não sei o que eu vou fazer, velho. Acho que eu vou atacar a Bessie pra morrer. Mas é bizarro, cara. Porque ele não levou dano do Staffrox. Levou? Eu não lembro. Bom, Bessie foi de arrasta. Tudo bem. Cara, eu tô com receio desse cara. Eu vou atacar o Magnezone então, velho. O melhor que ele tem pra fazer comigo é a Poltergeist. Tá tranquilo. Eu vou dar... Vai ser Thunderbolt mesmo, então. Dar Sucker Punch. Tudo bem. Isso é mais rápido que eu sempre, meu amigo. Não é por nada, não. Fechou, finalizamos. É, se ele não levou esse dano todo quando ele levou o Volt Switch, ele tava ainda com efeito... Ué, tô tentando entender como ele ainda tá com os Multiscales sempre que, né, tá com o Selfrox. Eu tá com a Trevenant agora. Esse é o momento que eu volto pro Pelipper, eu acho, né? Eu imagino que sim. Fechou. É, eu vou dar Hurricane, né? Vai dar Poltergeist. Vou ser atacado pela Damp Rock. Será que eu vou morrer pra isso? Será que o Pelipper tanca, velho? Não... Ah, gritou! É... Isso foi muito cotoco. Mano, eu vou atacar o Gengar então. Não necessariamente o Revenge Kill, mas vai dar um dano sólido nele, pelo menos. Se eu conseguir dar Taunt, ele pode me finalizar tudo no Poltergeist. Eu tô com medo dele me finalizar no Poltergeist. Eu vou dar o Shadow Ball aqui e esperar que eu dê o One Shot nele. Ah, ele tá com vida cheia, né? Esquece. Ele levou ainda... Ih, ele tem Harvest ainda, né? Seed is Berry com Harvest. Delete Seed, ok, menos mal. Tá, vou ter que dar outro Shadow Ball. E ele ainda vai sobreviver, viu? Mas não, não, não sobreviver. É verdade, já é quebrado. Eu esqueço do Multiscale! Que na minha cabeça não era pra tá acontecendo esse Multiscale do cacete, mas tá acontecendo, né? Age Slash. Uh, a Lycanroc não vai poder entrar. Mano, eu não tô conseguindo jogar Lycanroc em nenhuma circunstância, cara. Será que eu não consigo dar Taunt nele? Dei. Ok, o que ele vai fazer? Ah, ele vai me atacar mesmo, esquece. É... Ele não pode dar King's Shield, pelo menos. Mas ele levou meu Gengar fácil. Cacetada. Eu tenho Earthquake no Orly. Pode ser uma boa. Tá bom, fechou. Earthquake. Agora, a questão é que ele tá no Stance Change do modo de ataque, pelo menos, né? Agora, a grande questão é que o contato do Multiscale eu não vou matar, eu acho. Eu vou ter que vir com um Bullet Punch. Ou não? Nossa Senhora, gente. Vamos lá, Orly, Tanca. Pelo amor de Deus, você é um Mega... Isso, obrigado. Você é um Mega Metagross. O bom é que ele não tá conseguindo usar a King's Shield, né? Pra poder dar um pouco de stall em mim. Às vezes, conseguir beitar um Drop de ataque. Então, menos mal. Mimikill volta. Ah, pode ficar. É o último, né? Não tá com vida. Ah, tá aí, ó. Ué, ninguém tava levando dano da p*** do Sephirothro. Só Mimikill levou, é sério? Tá bom então, né? A equipe tá trabalhando legal. Umas reverterem aqui que eu não imaginava, né? E era pra ter sido mais fácil, mano. Era pra esse Multiscale dos Fantasmas não estar enrolando tanto, tá ligado? Fechou. Bem, não posso culpar o péssimo mercado de trabalho por uma perda. Então, acho que terminamos aqui. Vai encarar o resto da Elite de 4. E, criança, tente não deixar te cavar em fazerem experimentos em você depois de morrer, ok? Olha pra mim. É bem inconveniente. Tá bom, mano. Anotado. Pode deixar aqui, eu não vou deixar isso acontecer comigo, não. Cara, ainda bem que eu peguei Full Hill, né, mano? Porque esses belíssimos Will-O-Wisp são o pé no saco, tá? Fechou. Agora a próxima da esquerda vai ser... Ah, eu acho que isso aqui é terra. Boa. Talvez nessas horas dar uma Elite de Pelipper vai ser melhor, viu? Porque, nossa, minha equipe tem um problemaço, velho. Com Pokémon de tipo terra. Caraca, tem um baita de um problema. Acabei de perceber. Eu não tenho... Eu não tenho Air Balloon, não, né? Se eu tivesse... Será que eu tenho aquelas Barriers que dão menos super efetivo de... De terra, velho? Acho que não. Eu tenho que vai receber menos dano super efetivo de Pokémon tipo fada. Mas num... Esse a gente não tem. Caraca, mano. Eu tenho um problema sério com Pokémon tipo terra, né? Cara, aqui talvez a gente vá sofrer um pouco, tá? Tô, cara. Quem ousa entrar no domínio do homem toupeira? Morador da superfície. Por anos, meus manos, pessoas toupeiras e eu vivemos debaixo do chão. Com apenas Pokémon da terra e a terra em si. Naquele mundo sem sol, fortalecemos nosso espírito e nos fortalecemos. Nossa, que... Que frase mal formada, desculpa. Mesmo assim, você tenta estabelecer dominância sobre nós, como seus ancestrais fizeram? Muito bem. Aprenda a ira dos toupeiros... Dos toupeiras e da própria terra. Ih, caraca. Tá, tem tempestade de areia. Fixa. Ah, é batalha dupla? Nossa, é o Magnezone de lead, não! Caceta voadora! Bom, tempestade de areia. O Drizzle do Periper entra. Ah, ah, oh, oh, o quê? Tá bom, não, não entra. Não entra. A tempestade de areia, ela só passa por cima. Entendi. Eu não consigo usar de fog, né? Eu não consigo usar de fog pra tirar essa tempestade de areia, tá? É tipo um Primordial Sea ou Desolate Land, só que de tempestade de areia. Ah, ah, que legal. Eu vou dar Scald nesse escadril aqui, com certeza absoluta. Tem Flash Cannon no Flygon, porque é o melhor que eu posso fazer. Eu vou dar Rock Slide. Uh, vai doendo o Periper aí. Ai, ai, ai. Não, tudo bem. Periper tá tranquilo. O Magnezone tocou legal. Earth Power. Ah, ele tem gema? Ah, o Magnezone foi de arrastar já. Ah, que legal. Vamos saber disso. Bom, o Scald vem no escadril. Dá Burn, dá Burn, dá Burn, 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 Burn. Ah, tá. Ah, isso tá muito perigoso, cara. O que que eu vou fazer com essa p*** de Flygon, cara? Porque pra poder finalizar esse Flygon rápido, eu acho que eu devia ser o Lycanroc com o Play Rough, cara. Devia ter sido isso daí que eu devia estar na tela Lidia, mas, bom, paciência, né? Não tinha como eu saber também. Rock Slide, tá. Vai dar uma Fire Effective e eu sei que o Periper vai tancar mais um. Nossa, o Periper é parrudo mesmo, né? Tá, fechou o Play Rough. Vai bater um daninho bacana. Levamos. Ok, tá. Pra essa vez, se a gente precisar refazer essa batalha, a gente sabe quem que a gente foca primeiro com o Play Rough, né? É o Lycanroc em cima deles. Por favor, por favor. Ah, meu Deus. Gliscor. Puta, você tem cara de ser um Toxic Orb, hein, mano? Dá uma carinha de Toxic Orbs aí. Eu vou tentar dar um... Um... Se bem que ele resiste quatro vezes, eu acho. Porque terra também resiste, né? Não é só pedra que resiste a... A pedra, né? É, ele resiste quatro vezes. Não dá pra meter um Aceleróquines aqui, cara. Puta, isso é perigoso, tá? É, não, eu fiz certo. Eu já ia ter dado o Play Rough mesmo, porque eu tenho Close Combat. Eu tenho CC, né? Só que o Excadrill ainda tá muito rápido. Ah, ele tem Send Rush, é por isso que ele tá tão rápido. Caraca, velho. Eu vou dar um Aceleróquines aqui, então, no Gliscor. Mesmo em paciência, velho. Dá um pouco de dano, assim. Ele vai dar... Ah, ele não finaliza, né? Mas talvez o Gliscor finalize, né? Earthquake é... Cacetada. Ah, o Excadrill foi de Arrasta. Tá. Menos mal. Tipo, pelo menos o resultado final foi o que eu precisava, eu acho. Não sei. Vai ser Wall-E e Bess. Cacetada, velho. Isso tá bem complicado, tá? Bem, bem complicado mesmo. Vou dar um Meteor Mesh nesse Gliscor. Eu tô com mais um medo dele do que do Sand Slash. Eu vou dar um Protect aqui com o ABS pra ver as intenções. Vamos lá, Wall-E. Amassa. Amassa esse Gliscor como se não houvesse amanhã com esse Meteor Mesh, viu? Ai, o Sand Slash tem Earthquake. Uh, pegou só no Wall-E, velho. Ai, ai, ai. Tudo bem. Meteor Mesh agora no Gliscor. Fechou. Levamos Gliscor. Uh! Boost de ataque! Let's go! Fechou. Beleza. Isso é bem sólido, na real. Quagsire. Eu vou dar, então, um Zen Headbutt? Não sei. Vou dar outro Meteor Mesh. Isso aqui eu dou no Sand Slash dessa vez. Eu acho que é isso. Ih, vou dar um Zen Headbutt no Quagsire e um Iron Head no Sand Slash. É isso? Rock Slide. Por que você deu Rock Slide? Ai, vai entender, velho. Bom, entregou de bandejas aí pra mim. E o ABS até escrevou do ataque. Ok, beleza. Zen Headbutt em cima do Quagsire. Ele vai dar um dano sólido, mas não vai matar. É. E tem Citrus? Tem. Iron Head vem agora em cima do Sand Slash. Não vai dar aqueles danos, né? É. A Dayon. Ah, em cima do Wall-E, né? Caceta, mas esse é um sádico, né? Bom, vou dar um Zen Headbutt logo em cima do Sand Slash, então. E vou dar um Protect com a Bessie, então, tá nesse. Eu quero manter a Bessie viva, mano. Rock Slide, tá? Mano, ele tá trolando com esses Rock Slide, mano? Ah, acho que ele não quer dar earthquake no Quagsire. Entendi. Ficou desenha Headbutt? Acabei de perceber, porque já tá dado o Meteor Mesh, né? Foi burro. O Quagsire vai dar Ion, mas a Bessie se protegeu. Beleza, fechou. As pessoas moles... Moles? Acho que, na verdade, é as pessoas topeira, né? Que mole, mole people é, tipo, pessoas topeira. Nunca desistem. Sinta a nossa fúria, morador da superfície. É. Ué. Ah, achei que ia ter mais um Pokémon. Ok. Agora é spamar até a hora do Wally acordar e dar Iron Head pra não dar dano sem querer no Wally, né? O Wally tá dormindo, Iron Head vem agora da Bessie. Não vai dar dano, dano, né? É. Se der Flint... É, não deu. É, a grande questão é que esse Quagsire pode colocar noizão pra mimir, né, mano? Isso é complicado. Iron Head na Bessie... Se der um Flint, vai ser bom pra gente. Flint, 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 Flint? Não, Mori Water. Ah, menos mal, eu acho. Tá na expectativa que ele fosse tacar um earthquake, mano? Tá, tá todo mundo no Mimir, velho. Ê, que delícia. Ah, não, mas o Wally acordou... Errou. É sério, Wally. Bom, acho que eu posso dar bullet punch e finalizar isso aqui quanto antes, né? Rechou, beleza. Sucesso. Menos devastador do que eu achei que ia ser, tá? Eu falei, caraca, tem um ponto de dor, assim, complicadíssimo em Pokémon, tipo, terra, e não deu tão ruim. Graças a Deus. Não posso deixar as garras dessa dieta Elite do 4 agora, mas quando o tempo chegar... Hum, muito bem. Teste sua coragem contra o resto deles. Até nos encontrarmos. É, até mais, meu amigo. Isso é meio esquisito. Não sei como você passou no teste psicotécnico pra poder fazer parte da liga, mas... Mais poder pra você, eu acho, né? Fechou, então. Vamos agora para... Ah, tem cara de ser Pokémon fada, né? Se for fada, a gente tá tranquilo, na verdade. A gente tem três Pokémons de metal, né? E a Lidia de Bessie pode vir grandão agora, com o Staff Rocks e tudo mais. Fechou. Beleza. Arabela. Olá, amigo. Oh, não. Não sou uma criança perdida. Sou a princesa fada Arabela. É, não tem como falar. É, com certeza fada. Sou uma das Elite 4. Papé costumava ser um Mendo, mas foi demitido. Então, me voluntariei. E agora, eu estarei de Elite 4. Nossa, velho. Fa... Pó... Meu Deus. Puro Nepo Baby. Puro Nepo Baby. É ótimo. Me é dado um monte de dinheiro pra batalhar treinadores. Mesmo que eu tenha que compartilhar com o meu papai. Ah, não. Pior. Não é Nepo Baby. É exploração infantil. Ah. E eu posso convidar pessoas pra minhas festas do chá quando ganho. Ok, amigo. Vamos batalhar. Vou te mostrar como a princesa fada faz. Ok. Rebomb de Lid. Putz, tem cara de ser um Pokémon que vai fazer uns Ticwebs, mano? Eu não sei porquê. Ela pode vir com um talent chato, tá? Então, Mystic Terrain. Base, né? Tá. Ela tem mais defesa por conta desse ar. Entendi. Ela vai dar Reflect. Tá bom. Ok. Vou dar um Self-Rock aqui. Cara, eu vou dar o Protect. Esperar o turno passar. Dá um stallzinho nesse... Ah. Olha, ela pode colocar um Late Screen. Tudo bem. Eu queria dar um pouco de stall nessas coisas. Esse Ticweb... Nossa, é puro set-ups aí, hein? Caraca. Bom, beleza. Dando sólido, tá? Dando sólido. Vou dar o Protect aqui de novo. Ele vai te abrir, bombe, óbvio. Agora vem Toguquiz. Ah, sem Aura Sphere, né? Caca, caca. Puta, eu devia estar dando uma Red só pra dar um dano de residual, velho. Tá. O que que eu posso fazer com esse Toguquiz? Eu posso tacar o Magnezone. O Magnezone, ele flutua. E ele não é pego pelo Stickwebs, o que pode ser bom. Fechou. Ah, mas eu ainda levo o Aura Sphere, né? Ah, eu peguei o Stickwebs também? É sério? Dor, 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 dor. Bom, eu acabei feedando, né? Eu feedei, ok. Bom, eu devia ter atacado o Ollie antes, né? Porque ele não só resiste, mas a gente tem Clear Body antes de Mega Evoluir. Então a gente não recebe Drop de Speed, né? Seria sido mais sensato. Bullet Punch, então, já que o Toguquiz já levou um belo dano do Cypher Rocks. Fechou. E levamos. Nossa, crítico ainda. Ok. Valeu, Ollie. Tamo junto. Mawile agora. Mega Mawile. Mega Mawile. Mega Mawile, cara. São Pokémon que me assusta. Eu vou tacar o Pelipper, mano. Fechou. Drizzle entra. Pouco de dano aqui. Intimidate não faz tanta diferença pra mim. E eu vou dar Scald. O esquema é dar Scald e esperar pelo Burn, mano. Sendo bem honesto com vocês. Deu sorzência. Ai, por favor. Pelipper, eu preciso do Burn. Por favor. Please. Ha! Vai tripar a gente, véi. Ah, que complicado. Se fosse só Fada, eu conseguiria atacar o Gengar e dar Valt Speed. Porque eu percebi que o Pelipper é mais rápido que a Mawile. Então, qualquer coisa mais rápida que o Pelipper vai ser sólido. Tipo, a Lycan Rock, por exemplo. A gente tem Close Combat. A gente pode dar um CC em cima dela. Pode ser bom. Que vai dar neutro. Mas a gente vai finalizar. O Magneton já foi de arrasta. O Ollie. Eu preciso estar mais rápido que 107. Nossa, a Mawile é tão devagar assim. Então, eu acho. Eu tô pensando se eu não mantenho o Ollie. Que ele é um recurso muito forte, véi. Mano, eu acho que eu vou estar com a Lycan Rock mesmo, paz. Bom, eu tenho esse Stick Web, mas ainda sou mais rápido que essa Mawile, né? Ai, deu Sucker Punch. Vagabundo. Ai, 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 ai. É, agora que eu tô mega evoluído, eu dei drop, né, mano? Bom, eu vou ter que dar Bullet Punch. Levei. Ai, que ele tô... Caraca, o Ollie está inspirado hoje. Cacete, cê é louco. Azumaril agora. Nossa, tá chovendo ainda, né? Cacetada. Vou tacar alguém ali, então. Fechou. Pouco de coisa caiu nela. Tá com mais defesa, mas tá tudo bem, porque a gente vai tacar esse Lod Bomb. Eu acho que a gente leva. Quase, 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 quase. Aquateio. Ai, dói, 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 dói. Ai. Caceta, velho. Vou levar um Shot de... Ai, se bem que é Boost da Chuva, né? Então, vamos tacar mais um Bullet Punch e finalizar esse Azumaril. Fechou. Vai voltar agora a Mawile Bomb, né? É isso aí. E vou voltar pra Bessie, então. Belo dano de Self Rocks agora. E vou dar um Iron Head agora. Vai dar Moon Blast, mas não vai dar nada de dano. Fechou. Não deu setup de nada. Isso é bom pra gente. E Iron Head finaliza. Topíssimo. Fechou. Agora mais alguém vindo, que eu não sei quem que é o último Pokémon. Silvion. Ok. É parrudo o Silvion, hein? Tem que tomar cuidado. Mas eu vou dar Iron Head e vai ser isso aí. Fechou. Nossa, criptou. Caraca, mano. Que que meus personagens tão criptando tanto, mano? Caceta. Tipo, eles tão inspirados, velho. Então, fechou, Arabella. Aquele abraço. Quando acabar o resto da elite dos quatro, você ainda vai se juntar a uma das minhas festas. O chá? Vai ser tão divertido. Se não, posso perguntar. Sabe o que caloteiro significa? É do que chamo o papai agora. Bom, fechou. Fada foi. Agora, último. Por que você tá vestido de Gudra? É, Pokémon, tipo, dragão. Não é um problema nem uma desvantagem pra gente. Tipo, não é uma vantagem nem uma desvantagem, melhor dizendo, né? Eu falei os dois que significam a mesma coisa. Então, vamos lá, né? Oi, sou o Penny. Que? Essa coisa que estou vestindo? Sim, eu perguntei logo antes de começar a batalha, né? Isso não são roupas. São minhas partes de baixo Gudra patenteados. Ai, meu Deus, mano. Você usa muito o Reddit, né? Sempre fui uma grande fã dos Pokémon tipo o dragão. Então, amo parecer com eles. Não tem nada que não sei sobre eles. E não tem uma peça de mercadoria de dragão que ainda não comprei. Está quase virando furry. Dragões são os melhores. Com as suas caudas e asas e sua respiração de fogo. Eu sou um comum imundo como você. Não tem chance contra mim. Tá, ok. Claramente a pessoa usa muito o Reddit, mano. Está tipo... Você é enorme! Vou te provar bem agora. Nossa, meu Deus do céu, velho. Santo Cristo. Se tem uma definição de cringe, é isso, velho. Ih, Double Battle de novo. Ipi! Yahoo! Um arco-íris apareceu no céu acima da batalha do campo de batalha inteiro. Uh! As chances de efeitos secundários de golpes de dragão dobraram? Ok! Tá bom! Não gostei! Eu vou dar um Flash Cannon e setar Stealth Rocks. Então o Flash Cannon vai no Tyrantrum. Tirou Gudra. Ótimo! Ótimo, ótimo. Tacou Komou. Não é ótimo, não é ótimo, não é ótimo. Dá um Flash Cannon aqui nesse amigão aqui nesse Tyrantrum. Eu espero do fundeco do meu coração que você não deu uma fricuaz e levei. Deu Head Smash, ok. No... Na Bess? Tá bom, né? Mais poder pra você, eu acho, né? Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu tô com medo desse Komou dar um Close Combat na minha Bess? Então eu vou tocar pro Gengar já preparando pra isso, tá? E eu já vou aproveitar também e dar mais um... Vou dar um Flash Cannon de novo no Tyrantrum em paz. Então o Magnezone vem, dá um Flash Cannon ali. Levamos o Tyrantrum. O Tyrantrum não faz mais nada. E agora vem. Eu fiz uma aposta. Eu espero que ele vá dar dano um Close Combat no Gengar. Aura Sphere no Gengar. Chave. Perfeito. Lido que nem um livrinho. Hydreigon. Ah! É sério, brother! Tá, isso vai ser chato, viu? Isso vai ser bem chato. Eu vou ter que dar um Zodibomb nele? Caceta, gadinho! É que esse Hydreigon pode acabar com a raça do meu... Do meu Gengar, né, véi? O que eu posso fazer é só meter o louco e falar, tipo, Dani, se esse Komou tá ameaçando metade da minha equipe, que é tipo metal. Então eu posso dar, tipo, só um... Um sarrafo nele. Eu posso dar o Volt Switch no Komou, que vai ser... Ah! Eu fiz... Aí tem Bullet Proof! Hydreigon usou. Tem o Wind? Ok. Clanging Scales, tá? Ai, 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 ai! Que dor! Deu drop. Eu vou dar o Volt Switch aqui... Ah, bom. Tudo bem. Eu faço o Volt Switch aqui, vai ser bom, porque aí eu já pivoto pelo menos para o Pokémon, né? Agora, quem que eu vou querer pivotar? Acho que o Popeliper, né? Adoro que eu falei tudo isso com a boca meio que fechada, mas não. Acho que Lichenrock, não é verdade. Tudo bem que eles tenteem o Wind, mas eu ainda quero tentar dar um dano sólido. Ah, não. Se bem que eu fiz uma p*** de colocar o... Ai, mano. Play Rough no Hydreigon, seja o que Deus quiser. Dragon Breath no Gengar? Ok. Crit? Ok. Tá bom. Olha esse Firno. Ai. O Lichenrock vai conseguir fazer alguma coisa nessa gegatina? Ai, foi crítico ainda. Nossa, agora eu trollei assim, sem procedentes, tá? Vou atacar o Oli e o Pelipper, eu acho, então. Vai ser um Drizzle. Eu vou, então, de Meteor Mesh em cima desse Hydreigon. E eu vou de Hurricane em cima do Komou. Vai dar drag boost no... Ai. É. Isso é medonha, tá? Se tem o Wind que ele deu, é perigosíssimo, tá? Clang in Scales, tá? Neutro no Oli. Nossa, esse Komou tá pedindo pra morrer, véi. Meteor Mesh entra agora e encaixa no Hydreigon. Não sei se vai dar tanto dano. Se tiver um boost de ataque, vai ser... Não, ok. Hurricane, fechou. Levamos o Komou. Não levamos o Komou, é sério? Bruh. O que eu vou ter que fazer mesmo é Bullet Punch em cima desse Hydreigon. E eu vou dar o Rust com o Pelipper, cara. Sendo bem honesto. Porque acho que ele vai dar Clang in Scales de novo. Nossa, eu não levei no One Shot, é sério, véi. Esse Komou tá com drop de defesa, né? Não de espécie de defesa, né? Pelipper sobreviveu. Aí, pelo menos, eu consigo dar o meu... O meu Rust pra voltar a minha vida, né? Fechou. Tá, eles não tão mais com Tail Wind. Isso é bom pra gente. Agora, eu não sei o que vai dar o Speed nesse Komou, véi. Com certeza, Magnezone, porque a Bessie é muito nerda. Gudra volta. Eu vou dar o Volt Switch no Komou. Não, acho que o Pelipper vai atacar antes, né? Não, o Pelipper vai atacar depois. Então, vai ser isso. O Volt Switch no Komou, nesse Gudra. Vai ser Hurricane mesmo. Então, o Volt Switch vem no Komou. Eu finalizo ele. Troco pra Bessie, que é mais parruda. E seja lá que esse Gudra vai fazer comigo Pelo menos o pokémon mais parrudo Na minha esquerda vai ser a Bess, né? Muddy Water Ah, ok Não, não, ok não Ai, foi super efetivo na Bess Caceta, me ferrei Hurricane, tá Sceptile Dá um Protect aqui Esperar um pouco de... Como fala? Eu esqueci o nome Leftovers E vou dar um Hurricane nesse Sceptile Ai, é um Mega Sceptile, né? Óbvio, né? O Sceptile não é Dragão Normal, né? É o Bizzicacete Ele vai dar Outspeed na porcaria da... Do Pelipper agora Bess usa o Protect Fechou Deu Rock Slide Ai, a Bess foi de... Ai, a Pelipper foi de Arrasta Não foi não Caraca, eu tô vivo We're so... Ah, não We're so back A Pelipper morreu, ok Tá, isso é perigosíssimo, tá? Não consigo fazer nada de cá Eu posso dar Double Down Em cima dessa Gudra, véi Mas eu não vou garantir Absolutamente nada com isso, tá? Vou dar Double Down O Sceptile veio com Rock Slide Não vai dar nada de dano Nossa, foi um crítico em alguém, véi Ah, é, Declin... Eu acho que isso aqui eu perdi, viu? A Magnezone conseguiu escapar do golpe Isso é bom Bom, acho que era um... Ah, é, tem Dragon Pulse Hum... Eu acho que realmente O Magnezone foi de Arrasta Ele não vai matar o Gudra, véi É, esquece Tá De volta ao Drawing Board Então a lead dela É Tyrantrum e Gudra, né? Aí ela trocou o Gudra Logo de primeira Pra Komou O que eu posso fazer Que ele vai... Se eu tiver com essa lead Eu vou dar Trigger Eu vou dar Gatilho Pra ela trocar pro Komou Ela vai ver A oportunidade vai ser incrível pra ela O que eu posso fazer Eu posso pegar a Bess Dar um Iron Head No Tyrantrum Dou um Volt Switch Com o Magnezone Em cima De alguém Que for julgar melhor Acho que talvez Em cima do Tyrantrum também Pra poder fazer o pivô Fazendo o pivô Eu jogo o Lycanrock Lycanrock vai ser mais rápido Que o Komou E eu vou dar Play Rough Já é um bom começo Acho que é um bom começo pra gente Iron Head Tyrantrum E Volt Switch também Em cima do Tyrantrum A troca do Gudra vem Vem agora Para o Komou Fechou Volt Switch veio Tacamos o Lycanrock No lugar do Magnezone Tyrantrum levou um dano sólido Mas eu sei que ele tem mais defesa Do que espécie de defesa Vai dar Head Smash De novo Na Bess Eu não entendo porquê Iron Head Vem agora também No nosso amigo Tyrantrum Que vai dar um dano ok Agora o que eu vou fazer Eu vou Iron Head de novo No Tyrantrum E você vai dar Play Rough Nesse Komou Esse Play Rough Vai vir grandão Nesse Komou Porque não tá nem escrito Fechou Quatro vezes super efetivo Não tinha o que fazer Agora Vai dar Head Smash De novo Na Bess Mano eu não sei Qual que é o vício dele De dar Head Smash Na Bess Mano Quer bater cabeça Fechou Beleza Agora vamos ver O que que vem Pode vir Já já Talvez Hydreigon Sceptile já Ok Ele quer acabar Com meu Lycanroc E Gudra O que eu vou fazer Então Eu vou lutar Eu vou dar um Earthquake Eu acho Talvez Porque o que eu posso fazer Eu vou tocar esse Lycanroc Com certeza absoluta Ele vai vir seco E eu acho que eu vou trocar Logo pra Pro Pelipper Eu quero ter Esse Sceptile lutando Contra meu Pelipper A Bess também não é muito bom Contra esse Sceptile Esse que é complicado Na verdade contra a Gudra Também não é Então eu vou fazer Uma troca dupla Eu acho Vai ser Pelipper E quem que eu jogo Além disso Acho que vai ser Pelipper E o Wally Drizzle Fechou Vai dar boost Na p*** Mudwater Né Delbs Cabeçudo Mas o Giga Drain Vem em cima Total do nosso amigo Mudwater Vem Ah mas beleza O Wally Não recebeu tanto dano Pena que Accuracy do Pelipper Caiu Mas fechou Posso dar um Defog Qualquer coisa Se precisar Se eu estiver errando O Hurricane Mas tá chovendo Então o Hurricane Não erra Ou aumenta Só bufa a precisão Não lembro agora Vai ser Me termashing Que são em cima Do Gudra Rockslide Vem Caraca É verdade Ele tem Rockslide O Pelipper Vai ser péssimo Mas o bom É que ele é Zero atacador físico Então não deu quase nada De dano Ai ai Deu crítico no Pelipper Ai para de dar drop No Pelipper Deu flinch Não acredito Nossa eu não acredito Nem um pouco É guys Meu plano desmanchou Um pouco Nossa senhora Cacetada Fechou então Magnezone Interrogação Ih Bess Eu não quero matar O Gengar Eu não quero meter O Gengar Pra dar taunt Neste wind Do Hydreigon Esse Hydreigon O que eu vou fazer Véi Flash Cannon Nesse Gudra Acho que esse Sceptile Não tem muito Que ele possa fazer Com os dois Então vou focar Bastante nesse Gudra Rockslide Errou o Magnezone Fechou Isso é bom Magnezone vai dar Flash Cannon No Gudra É que se bem Que o Gudra tanca Ah mano Não tancau tanto Assim não Ai Bess Que dano Véi Bess deu flinch Ó Caceta mano Esse Sceptile É que eles estão Tipo com o Serene e Grace Né Esse que é a grande questão Vou dar um Flash Cannon Aqui de novo E eu acho que vou dar Protective Pegar mais um turno De coisa O Magnezone Levou pouquíssimo dano Desse Rockslide Flash Cannon Passou Beleza A Serene e Grace Não pegou Muddy Water Vem O Magnezone Tanca né Quase que não tanca Cacetada Tá Eu não sei se vai dar Bom isso aqui Viu Bom Seja o que Deus quiser Rockslide Vem Eu acho que eles vão Morrer por conta Do Ai Esquece mano Acho que essa batalha Tá cozinhada A grande questão é Eu vou conseguir dar Outspeed No No Sceptile Cara Porque se ele pegar Um Health Pack Em cima do Melanchot Vai ser devastador Tá Cacetada Tá delicado demais Aqui O que eu vou fazer Na real Não Eu preciso Que o Pokémon Mais rápido Bata no Sceptile O que é mais rápido Acho que o Leck and Rock Não é o Gengar Caraca Então vai ser o que Vai ser Play Rough No Gudra E vai ser Sludge Bomb No Sceptile Ah ele deu Protect Vagabundo Nossa que corno Bom Play Rough vai vir No Gudra E o Gudra já leva Isso é menos mal É o Muddy Water Indo embora Pelo menos Ai mano Xadê 5D Tem o Hydreigon Agora Ok Eu não sei agora Quem é mais rápido Dos três O Leck and Rock Gengar Ou Sceptile Cara Eu vou arriscar O Play Rough Em cima do Hydreigon Sim né O Hydreigon é mais devagar Usa de bomb no Sceptile Sceptile é mais devagar Isso é ótimo Isso é muito bom de saber Importantíssimos aí E eu pensei Eu pensei Nossa eu vou fazer Eu vou dar Taunt no Hydreigon Ainda bem que eu não fiz isso Leck and Rock Play Rough Ah ele tem a Barry Pode crer Mas fechou A gente vai dar um dano ok Nele também Fechou Não é só 2 contra 1 Ele tem que ter o Wind Mas ele não consegue solar Dois Pokémons Felizmente Beleza então Nossa ela é Rock Na verdade Dane-se Ignorância mesmo É tipo Na base do Do prioridade mesmo Caguei Acho que eu levo né Levei Fechou Beleza Nossa a gente tá levando Umas surras aqui viu Que eu tinha o melhor tipo De Pokémon do mundo É não Você tinha o buff injusto Contra a minha pessoa Filha da mãe Ah tudo bem Acho que foi bem impressionante Parece que meus dragões Ainda precisam ficar mais fortes Talvez se você sair um pouco Do Red A gente vai te ajudar um pouco Uhui Até eu perdi E agora você será O campeão de Borreos É hora de você pegar A porta central lá fora Já eu Vou pro Dragon Con É óbvio É você quer que eu pegue Alguma coisa lá Não Ah ruim pra você Mas compras pra mim É meus amigos Eu tô Eu tô Amiga eu tô Porebe Tá É não sei se vocês perceberam Por sinal Eu acho que não muito Porque dependendo do conteúdo Dá pra perceber mais ou menos Mas eu tô com câmera nova E aí como consequência Eu tô com nada de dinheiro Literalmente Caca 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 Fechado Agora hábit sésamo Temos uma porta aqui Vamos salvar E vamos nessa Finalzinho de liga Vamos lá Rapaziada Tem obviamente um caminho Mais compridinho né Porque ele tem que dar um chance Ah tem uma Azaga de céu Que legal E Ah é Aqui a gente batalha Mano a gente vai batalhar com o Cupito Ou com o Jax Então Um dos dois Espera É o Jax Finalmente consegui te alcançar Delbis Estava me sentindo pra baixo Depois que a Clove fugiu de mim Mas te alcançar me animou de novo Hã? Por que estou aqui? Bem Isso tá engraçado Na verdade era o vovô Arthur Que costumava ser o campeão de Borrios Ah Mas desde que ele se aposentou O título de campeão tem estado livre Nesse tempo todo o vovô Arthur tem me treinado Como seu substituto Me fazendo lutar contra as ameaças da região Tenho certeza que é por isso que o professor Log Tem te dado as tarefas também Ele e o vovô sempre tiveram um pouco de rivalidade Mas agora um desafiante digno apareceu Alguém que respeito Essa será uma batalha divertida Pensando nisso Sempre batalhamos juntos Certo? Então acho que a melhor forma de batalhar Pelo lugar de campeão É com os dois pokémons lado a lado Tá certo Vamos fazer uma batalha dupla Aaaaah Eu odeio essa desgraça véi Está pronto? Coloquei o meu melhor time junto só pra isso Tem o Staraptor Não Não é o Staraptor Tuqueno Tem o Tuqueno Que eu acho que nada Aqui vou eu Delbis Batalha dupla de novo Que alegria Não aguento mais isso véi Fechou Salamence e ritmo top Gardeiam Puta esse ritmo top vai ser chato Vai dar um intimidante Salamence eu tô vendo A Bessie não vai fazer nada aqui tá Os dois tem intimidante Double intimidante Aí também não né velho Que bagulho de cotoco Vou tacar uns self rocks Porque eu sei que vocês tem pokémon voador avessa E eu vou dar um volt switch Pra pivotar pelo menos Uma rezone pra fora daqui véi Manda esse treco de volta Senão o bicho pega Tá ligado? Eu acho que eu vou dar volt switch Em cima do Salamence Será que ele é mega véi? É mega salamence Já começou com mega mano Caraca Fiquei no time E já mandou aquele abraço Bala fake out Na Bessie É óbvio Damitrower na Bessie Nossa todo mundo odeia Bessie mano Uh beleza Belo volt switch mano Um belo dano Agora a grande questão é Perigoso isso daqui mano A situação tá complicada Com pokémon disputador Eu vou tacar o Wally eu acho Melhor Então a Bessie não vai poder fazer nada Vou tacar os self rocks De novo Tentar né pelo menos E vou tentar finalizar Esse salamence Por sinal Não né Os iniciais que a gente podia escolher Era Larvitar Wally Na hora que eu chamei o Belton de Wally Acabei de perceber E Gible né Ele ainda pegou um outro pseudo lendário Com o pokémon principal dele Talvez Que é o salamence Faz sentido Tá O que que eu vou acabar fazendo Nessa brincadeira Eu não sei o que que é o mais perigoso Se é o salamence Ou se é o ritmo top Eu vou Eu vou arriscar o salamence Tá Eu vou então mega evoluir E dar um meteor match No salamence Fechou O salamence ainda é mais rápido Mas tudo bem Vai dar helping hand Nossa Tá ok Esse salamence Esse ritmo top Tá completamente de suporte Vai dar flamethrower Na Bessie Mas a Bessie ainda tanca Fechou Meteor match Vem e finaliza o salamence Fechou Beleza Esse ritmo top Tá completamente de suporte Que loucura Gostei Eu gostei diferente Eu gostei Stealth Rocks Vem agora também Pra poder dar aquele dano extra Vai Quero ver Bota aí o Tuqueno Bota o Inergúmino Vai Pyroar Putz ele tem Royal Roar Nessa brincadeira né Não Unnerve Toma É menos mal pra mim Isso aí Vou dar um protect Eu dei protect antes não Eu vou dar um protect então Esse ritmo top Pode vir A milhão em cima de mim E eu vou dar um zen head Pra tirar esse ritmo top Pra ele parar de dar suporte Para Então usou hit wave Mas ainda vai pegar o óleo né E com fire gem ainda Uuuuh Sometimes Olha lá Think about it Uuuuh Nossa Sacanagem velho Pelo amor de Deus Bom Pelipper vai ter que vir então né Eu imagino Melhor counter impossível Preciso da stone em campo agora né Drizzle E voador ainda Só alegria Mas graças a Deus Que essa pyroar Não tem Royal Roar viu Porque se tivesse velho Ferrado dá pra mim Vou dar earthquake então E vou dar um hurricane Nesse ritmo top Que pelo amor de Deus Tirou o pyroar Ok Menos mal Fica castrodon Ih ele tem storm drain né Ainda bem que eu dei Aí deu que os combat No pelipper Hã Não sei lá Bom Tudo bem Tá trolando É bom que eu usei hurricane Eu não usei Eu não usei scout no pyroar Isso foi bom Mandei bem Sem querer Mas mandei bem Earthquake vem E vai ser só um alvo Que vai dar Porque o pelipper voa E o gastrodon é o único No time oponente Fechou Vai dar um dono sólido Espero Não tanto Cacetada Fechou Staraptor Ah você não tem um Tuqueno mais É Staraptor Entendi Vou dar um protect Famoso protect Ad eterno E eu vou dar então Eu vou ter que ir na base Do hurricane Em cima desse gastrodon Eu acho viu Nossa mas gastrodon Parrodo cara Juro Staraptor deu U-turn Ok Pude até lado na Bessy né Mas se bem que é resistir demais Magnesone Ô copião Ah mano agora fiquei nervoso Ah ele tem air balloon Putz Suus Muddy water Bessy se protegeu Fechou Foi bom que eu protegei a Bessy então Pelipper levou um pouco de dano Eu tô querendo fazer o seguinte O Pelipper vai mais rápido Que o Magnesone né Eu acho Acho que não na verdade O Magnesone vai mais rápido Que o Pelipper O que eu queria fazer Na verdade era quebrar Esse air balloon Pra poder Pra poder usar earthquake Nesse Magnesone Mas acho que não vai dar Ele deu protection Vagabundo Ok Muddy water Agora vai levar a Bessy eu acho É Droga Saco Que vagabundo véi Delicado 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 Eu tô sem o óleo mano Eu não queria estar sem o óleo aqui Que coisa sádica Meu Sacanagem Menzinho Vou dar até um shadow ball No Magnesone Eu vou dar hurricane No Gastrodon Seja o que Deus quiser Belo dano Air balloon já foi Batandera Bolt no Pelipper né Não tinha outra cara Muddy water Vem agora Cacetado Muito dano Que sem graça véi Tá tem Magnesone E Lycanrock Meu Magnesone tem Magnetpool Mas acho que eu não quero não O que que eu vou acabar fazendo Nessa brincadeira véi Eu não sei Eu posso dar double down Em cima Do Gastrodon Posso Deveria Não sei O que o Gastrodon tem mais Special defense ou special attack véi Eu não faço ideia sabia Eu acho que ele só tem bastante HP na verdade Ele tem mais special defense Fechou então Eu vou dar um shadow ball então Nesse Baga 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 E eu vou dar Um Close combat No Gastrodon Porque Stonehead vai dar resistência Play Rough dá menos dano que close combat Vai ser close combat então Magnesone zoe protect Desgraça Vai ficar dando protect toda hora véi Bom Close combat vem então Eu devia ter dado double down em cima dele Ferrou pra mim É agora tem o meu Magnesone Vou dar um try attack nesse Gastrodon É o que me resta Levei O Magnesone dele vai usar Thunderbolt Não é tão efetivo Ok Tem Staraptor Mano não ironicamente Talvez dê pra ganhar viu Eu não sei qual que vai dar mais dano Se vai ser o golpe tipo elétrico Ou metal Se bem que Agora eu tô pensando Mano esse Staraptor com certeza tem close combat hein Isso vai ser chato É elétrico da sua metade Tá Então vai ser Thunderbolt que eu vou dar em cima desse Magnesone Mas Staraptor vai acabar com a minha raça eu acho É ele é mais rápido que eu ainda Mesmo que eu Nossa mano Eu precisava ser mais rápido que ele pra poder conseguir Ele tem um Ele tem Jetpack Ah 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 Ele tem outro Pokémon Esquece Perdi Esquece Eu achei que já tinha acabado Ok Não é esquece Eu perdi essa run aqui guys Já vou resetar Já vou poupar o tempo de vocês Então tá A lead dele é a seguinte É Salamence e Ritmon top Minha lead atual Bess é legal ter Mas Magnesone não é tanto Salamence e Ritmon top cara Se bem que Cara que situação chata véi Porque ele vai dar fake out na Bess De qualquer maneira que vai demorar pra poder setar o Stealth Rocks E o Stealth Rocks é bom cara Se eu conseguir forçar Que Salamence troque Isso é interessante Mas eu não sei se eu consigo fazer uma coisa de forçar ele trocar Mas o Stealth Rock é bom mano A Bess é bom Talvez eu troque o Magnesone então Troca o Magnesone por Leckron Rock Eu acho Leckron Rock vem fortão com o Stoney Edge Com o Rock Incense de buff Acho que vai ser isso Visto que esse Ritmon top é de setups e afins Ah eu acabei de lembrar né Tem dois drops de attack na real Eu fui burro véi O Stealth Rock vem de novo Viver aqui Stoney Edge No Salamence Se der crítico é bom véi Porque aí vai ignorar completamente os nossos drops Vai dar fake out Ahn No Link 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 Que eu posso fazer nada muito na verdade né Não dá pra fazer tantas coisas Se o Stealth Rocks vai dar assistência pro Salamence Eu não sei se o Salamence é mais rápido ou mais devagar que o Lycan No Link No Link Bom Era um Red Salamence Ou no Acho que eu vou dar um Red Na verdade No Red No Top Velho Quero dar um daninho nele E Don't Stoney Edge No Salamence Tá eu sou mais rápido Crita por favor Isso não foi o crítico Isso claramente não foi o crítico Tá Ok O Lycan Rock foi de arrasta Entendi E o Demon Top não deu suporte Ah ele foi de Close Combat Ele tem Close Combat Mas pelo menos eu drop Eu consigo vir aqui E dar um Iron Red Fortão agora Play Nossa forte Uma vírgula né Caraca Bessa As vezes você bate muito fraco Delicado viu Vou tacar o Gengar E vou dar Protect aqui E vou dar Shadow Ball No Salamence Será? Ah será que dá mano Será que dá bom isso aí Wide Guard Ai meu Deus Ele protegeu o Salamence né Não tá Eu sempre esqueço O que o Wide Guard faz Fechou Levamos o Salamence Foi um turno bom pra gente Isso aqui Agora vem Staraptor Caraca Mais outro drop Ai meu Deus Isso é uma cara chato Eu vou acabar descartando A Bessie aqui né Vocês sabem A Bessie vai morrer pra alguém Agora a grande questão É quem que eu mato Desses dois Quem que é o mais chato Staraptor Se ele trocar É que posso forçar Uma troca nele Com o meu Magnezone né Porque ele é Ele é elétrico né Então vou dar um Slade Bomb Ok tá Nossa ele vai vir com a cabeça De alguém velho Staraptor vem pra matar alguém velho Mas a gente viu no top Foi de arraso Isso é bom E o turno no Gengar Cademo Ó Não precisa nem forçar a troca Vampire Roar Ok Leva dano de Self Rocks Tranquilo Iron Head Vai dar nada de dano Mas tudo bem Eu deu crítico Mano o jogo parece que ele quer Sempre me contradizer velho Que bagulho chato E Magnezone Tá Ele tem Arbaloom Só que dessa vez O nosso amigo Pera o Gengar Esse meu Gengar tem Levitate Ou ele tem Cursed Body Tem Levitate Bom saber Eu posso dar um Earthquake aqui E com você Eu vou dar já um Slade Bomb Não Slade Bomb não Shadow Ball No Magnezone Pra tirar o Arbaloom Ai eu sempre esqueço disso Eu esqueço que ele tem Protect velho Bom então a Pyroar Vai acabar com a raça De todo mundo Ai cacetada velho Vai ser Pera e Periwole Eu acho então Dá um Scout no Magnezone Cacetada velho Eu não sei o que eu posso fazer Com esses caras velho Essa Pyroar é perigosíssima O Darthquake então né Paciência Vai tirar o Magnezone Uh Entendi Vai vir Staraptor né Gastrodon Ele quer o Storm Drain É verdade né Bom fechou O Earthquake vai vir bem forte então Que tá com a chuva agora né Não tem mais o Fire Jam Pra dar Power Up Nessa porcaria de Pyroar Eu acho que dá bom pra gente Hyper Voice Tá Ok Earthquake vem forte Mais forte do que da Besse Pelo menos né Fechou Beleza E agora vem o Hurricane No Gastrodon né Eu dei Hurricane com pele perna No Scout Não Eu sou um Agora vem o Magnezone Haha Yippie Yahoo Yippie Da Hurricane No Gastrodon Dane-se Esse Gastrodon é o problema agora velho Deu Thunderbolt As vezes eu sinto que o AI sabe o que eu vou fazer velho Earth Power no Hum No Wally Ai 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 Agora vem o meu Magnezone Fechou Mano Vou dar Thunderbolt no Magnezone Dele E eu vou dar Eu vou dar Zenheadbutt no Gastrodon Interrogação Eu acho que sim É paciência velho Seja o que você quiser Tá sem Air Balloon Thunderbolt no Wally É óbvio que você deu o Thunderbolt no Wally velho Mas Pelo lado bom O Staraptor vai vir com Stealth Rocks né Ele tem Close Combat Por outro lado Mano vai ser sempre essa situação velho Que eu vou ficar no final O Staraptor sempre vai sobrar velho Que saco velho Sempre vai sobrar o Magnezone mano Esse espelho que a gente tem De Magnezone contra O Staraptor é Ai Ferrou pra mim Eu vou levar o Staraptor Mas o Magnezone não vai tankar velho É eu acho que eu vou de arrasta velho Caraca velho Tem uma hora e dez de episódio velho Vai ser um episódio final Grandioso pra vocês tá Contra o Lycanroc Então que eu fiz Eles deram uma silenciada No Lycanroc Cacetada voadora velho Acho que eu vou dar lead de Pelipper Vamos tentar Vamos tentar lead de Pelipper Dessa vez Hi 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 Fechou Vamos lá Mais uma Mais uma tentativa E pelo menos eu não tô tão ferrado Pelo Intimidate quanto a Bess Porque o Pelipper é um atacador especial Já vou dar Hurricane Em cima do Ritmo Top Eu acho Tava fazendo alguma coisa com esse cara Dá fake out no Pelipper Entendi Fechou Hyper Voice Vem Fechou E o Cellfrox Entrou Perfeito Agora esse amigão aqui Eu vou dar um Protect Aqui com a Bess E vou dar um Hurricane No Ritmo Top Vou dar helping hand Ok Eu sou mais rápido Ou mais devagar Que o Salamence Sou mais devagar Peraí pra eu morrer Eu acho Que cacete velho Eles conseguem fazer um primeiro turno Assim imaculado Mano Ai caraca Vou tacar o Lycanroc Eu acho então Dá um play rough No nosso amigo Eu não sei o que eu vou fazer Cara eu juro Vou dar um play rough Então no Ritmo Top Eu acho Vou dar helping hand Ok Salamence não é mais rápido Não eu sou mais rápido Entendi Nossa Ritmo Top Levou nada de dano Mas até que devou drop Ou não Ah tá Citrus Ok Menos mal Hyper Voice Vem Mas é Ai ai O dano que ele deu No Lycanroc Véi Cacetada brother Não tô gostando disso Nem um pouco Cara Play rough No Ritmo Top Acho que ele morre Fechou Beleza Eu acho que o Lycanroc Talvez não morra Para um próximo Hyper Voice do Salamence Vai dar Dagonclaw Vai dar específico É Ele não quer ser Lycanroc Véi Ele não tá confortável Com os aí Iron Head Com menos 2 attack Só desse lead Com o Wally Mano Talvez seja melhor Porque eu tenho Clear Body Tô pensando nisso Eu acho que eu vou resetar Já Porque essa batalha Já não começou legal É um experimento Gente São vários experimentos Um atrás do outro Vamos ver agora Quem que O nosso amigo Ritmo Top Vai ter mais medo Do nosso amigo Wally Ou do nosso amigo Bess Nossa amiga Bess Tá Ele foi o Cout No Wally Entendi Fechou Ah ele tem Flamethrower Tá bom Pode ser Pode ser Pode ser É neutro É neutro Stealth Rocks Fechou Beleza Menos mal Vou dar Protect aqui Vou dar um Zen Headbutt No Ritmo Top Vou dar Helping Hand Putz Se ele der um Flamethrower No meu Wally Eu vou ficar tão triste Vai ficar tremendamente triste Ah Deu uma Bess Graças a Deus Errou É sério Wally Brother Tá mano Eles tão com a Bess Tipo na mira deles Eles não querem a Bess Pra alguma carga d'água Agora foi no Wally Ai mano Não pode ser que eu dei tanto azar Caraca Ainda bem que o Wally sobreviveu Mano Se eu tivesse morrido Eu ia falar Mano Dane-se Eu ia resetar a batalha Esquece Eu ia resetar a batalha Ia ser muito azar Ia ser muito azar Depender de RNG Não dá Agora vem Pyroar Com a Nerve Entendido Cara Não sei o que eu posso fazer Não sei se eu dou um Bullet Punch Eu acho que eu dou um Bullet Punch Pra dar um pouco de dano residual No Salamence Paz Fechou Tá Então realmente é Levou o Wally Eu sou Flamethrower Mas a Bess deu Protect Isso é bom pra gente Agora eu ataco a Lycan Rock Acho que agora eu ataco a Lycan Rock Porque agora sim Eu começo a brincar um pouco De dar dano nesse Salamence Eu acho que eu vou dar Um Stone Edge nesse Pyroar Se entrar alguma coisa no lugar dele O da Close Combat na verdade Fechou Tá Eu achei que ia trocar pro Gastrodon Por um instante Juro pra você Mas achei que só troca pra poder Buscar o Storm Drain Vai dar Hyper Voice Uh Isso vai doer um pouco no Lycan Rock Ai 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 Tá tudo bem Iron Head Fechou Agora deve vir O Dito Cujo do Gastrodon É O próprio O único a lenda O que que eu vou acabar fazendo Eu sei que o Lycan Rock Vai de Arrasta Eu tenho certeza absoluta disso Então eu vou dar Protect E vou dar Celerock Em cima desse Salamence Eu acho que eu devo levar né Levei Fechou Perfeito Então não tem mais Salamence Agora vai vir Muddy Muddy Water Earth Power Na Bess Uh Damn Nossa deu bom pra caramba pra gente Caraca Let's go Vem Staraptor agora Ok Intimidate Bate nos dois né Eu sei que ainda continua mais rápido Que os dois véi Então eu vou dar um Um Earthquake mesmo Paciência Vou sacrificar Lycan Rock Ih Eu não sei se eu dou um Acelerock Pra dar garantia Porque a A curaça dele é bem melhor Do que o de Stoney Edge É o dobro de dano Do Stoney Edge Eu acho que eu vou dar Acelerock Pra dar Principal É dar prioridade Em cima desse cara É sólido Ok E o U-Turn Uh Ok Nossa que U-Turn dolorido Brother Bom o Staraptor Se ele voltar ele morre Menos mal Tem Air Balloon Vai dar Power Ai 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 É verdade Tem Power né Ai 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 Eu não tenho mais meu Salamence né Meu Salamence não Meu Orly né Hum que porcaria Tá bom Hihi Eu vou focar muito nesse Gastrodon agora Muito Tipo muito 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 Eu quero que esse cara vaze Não vazou Ah paralisei Isso é bom Isso é bom Hold up Hold up Let him cook Eu quero tirar esse Storm Drain Pra poder conseguir jogar pelo menos a Ai que crítico chato Paralisou Nice Nice demais Vamos Eu vou dar então Thunderbolt no Magnezone mesmo Paciência E Shadow Ball Pra finalizar esse Gastrodon Ele podia ter trocado o Staraptor Não O Staraptor ia morrer de qualquer maneira Se ele trocasse Tamo tranquilo Tamo tranquilo Tamo tranquilo Legal 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 Tamo mais sólido agora Thunderbolt Meu Magnezone O Magnezone dele Tá sem Air Balloon Vai dar Thunderbolt no Gengar Com certeza Buscando KO Uh o Gengar sobreviveu Beleza O Staraptor entra pra falecer Ó Entrei Ai ai Toma Nice Fechou Eu acho que é isso guys Eu acho que conseguimos Agora conseguimos A gente conseguiu uma margem bem melhor Do que da outra vez Né cara Shadow Ball Acho que finaliza o Magnezone Se não finalizar O Magnezone meu finaliza É isso Eba Yipe Deu um pouco né Caraca Fechou Vencemos o Trainer Jax Uau Delves Parece que o Professor Log Escolheu um desafiante digno Afinal Mano Aqui essa batalha Foi bem difícil também Tá Mas não Sério Parabéns Você é agora O mais novo campeão de Borrios Obrigado Então É isso Entendo Acho que faz sentido Afinal Sempre soube que você era O mais forte treinador Dentre nós dois Mesmo eu tendo começado Antes de você Sabe Antes de começarmos Nossa luta Continuei pensando Sobre todas as vezes Que eu corri pra dentro Você me ajudou a sair Até em Crystal Peak Quando eu pensei Que preparei meus pokémons Suficiente Não teríamos vencido Sem você E mesmo que tivéssemos vencido Fiquei completamente Fiquei completamente Ah fiquei complacente E a Kla fugiu Foi quando eu percebi Mesmo meus pokémons Ficando mais fortes Do que adianta Se eu não ficar forte com eles Acho que essa é a diferença Que acabou decidindo o vencedor Então Vou ficar mais forte Não só meus pokémons Eu E quando eu ficar Vamos fazer isso de novo Vou pegar a sua coroa Com as minhas próprias mãos Mas por agora Vamos fazer oficialmente Reconhecido como O novo campeão de Borrios Vamos O registro é bem à frente Me siga Fechou Caraca É um episódio bem pacotado Pra vocês guys Porque teve batalha E rebatalha E rebatalha E é isso Ainda bem que eu preparei Um time bom velho Um time que tinha uma fraqueza Querendo ou não Mas um time bom Essa sala é o hall da fama Tem muito tempo Desde que eu entrei nessa sala O vovô Arthur me trouxe aqui Quando era mais novo Mas não vim desde então De qualquer forma Delbis Bem vindo ao hall da fama Essa máquina fará uma gravação Permanente das suas conquistas Apenas coloque seus pokémons nela E ela estará pronta E mais uma vez Delbis Parabéns Fechou Bom galera Que loucura né Eu não consigo nem colocar em palavras De tipo Pensar o quão longe As coisas chegaram Tanto quanto Por exemplo Meu conhecimento com pokémon Mas o nosso canal Chegou muito longe Graças a pokémon Sabe Tipo gravar de novo Pô é muito gostoso Então tipo Eu olho pra isso E eu falo Nossa vou sentir saudade Disso daqui Sabe Mas infelizmente Eu não tenho como Mas acho que finalizamos Com um bom estilo De um bom jeito Um bom naipe E é aquela coisa que eu falei Não é um tchau definitivo Pra pokémon É um tchau Tipo por enquanto Sabe Aquela coisa que eu não consigo Eu não consigo Bancar o pokémon Por enquanto Mas acontecendo algum milagre Talvez consiga Nunca se sabe gente Então eu queria agradecer Do fundo do meu coração aí Todo mundo que participou Aqui da série Tipo Que apoiou a gente né Agora vai ter aquela coisa Bonitinha Aquele finalzinho De Ué Ele fez um x mano Por que mano Me cancelou Mas vai ter aquela coisa Bonitinha agora De finalização E Enquanto vai finalizando A gente vai fazendo As considerações finais Daqui Do nosso Nossa Nossa Nem tipo Nem série só né Na nossa Etapa Da nossa Tipo da geração Do canal Sabe Querendo ou não Tipo se eu não tivesse Passado por isso aqui Eu acho que eu não teria Chegado tipo No resultado Do meu canal Que eu tô hoje em dia Ou até mesmo Com as coisas que eu aprendi De gravar com vocês Editar É coisa de louco Assim Hoje em dia Onde eu tô trabalhando Literalmente Eu consegui chegar Porque eu fiz Eu fiz muita coisa Pro canal Sabe É muita edição É muito trabalho Por trás Que Não sei se vocês conhecem O trabalho por trás De ter um canal no youtube Mas Eu recomendo pelo lazer Mas vocês acabam Tendo um pouco mais de noção Também Do quão difícil é Também Não é fácil Não é barato E Cara Tem o que falar É muito sensacional É muito incrível Isso aí Sabe Tipo Eu realmente Tipo Queria poder ter mais tempo Pra poder gravar mais E conseguir fazer isso Ou pelo menos Sei lá Ter a capacidade De contratar alguém Mas cara Isso é uma coisa Que eu tenho certeza absoluta É que eu não iria Contratar alguém qualquer Por dois motivos Primeiro Porque eu acho que Tipo O que faz o meu conteúdo Ser meu conteúdo É o jeito que eu edito E não que tipo Ninguém consegue fazer Não Eu acho que conseguem fazer Mas o simples fato De eu estar fazendo Eu acho que dá Muita personalidade minha E não só isso Mas Eu tenho um nível de exigência Muito forte E se o converte No segundo ponto Se eu for exigir muito De quem for editar pra mim Putz Eu vou ter que pagar bem o cara Sério Eu acho muito sem graça Você tipo Cobrar um trabalho impecável Corresponder no retorno né Então eu precisaria Sinceramente assim De tipo De uma grana forte Vindo do canal Pra poder conseguir pagar Esse editor Então Querendo ou não É uma coisa que Não tem como Não tem como mudar Não tem como mudar Mas tá tudo bem É aquela coisa Que eu viro e falo Pô eu sou muito feliz Que aconteceu sabe E é isso Eu vou ficar saudoso Eu acho Porque os vídeos Que eu vou continuar postando São vídeos que eu tô Tipo gravando com meus amigos A gente tá jogando E eu quero compartilhar Momentos engraçados com vocês Mas eu sei Pouco esses momentos de troca Assim Eu acho que é uma das coisas Mais gostosas De poder jogar Pokémon Jogar uma série É você poder trocar Com a pessoa Sabe Você tá trocando ideia Com a pessoa Querendo ou não Por exemplo O canal de games De competitivo O Delbismise Eu acabo postando Umas gameplays Que sou eu só Jogando sozinho Mas se eu for conversar lá Eu converso muito mais Sobre o assunto do jogo Sobre o que tá acontecendo Sabe O Pokémon ele tem esse espaço De tipo Pô tá passando os créditos aqui Eu posso estar falando com vocês Sabe E isso daí é É diferente Sabe É outra pegada Acho que é um nível de intimidade Assim Que a gente desenvolve assim Diferenciado Então é Porque ainda não Eu vou continuar produzindo conteúdo Mas ainda eu vou sentir saudade De isso aqui Sabe Mas eu não vou conseguir Continuar com isso aqui Cara Tipo esse vídeo mesmo Eu tô dando graças a Deus Que os outros dois vídeos Já estão prontos editados E eu vou ter tipo Umas duas semanas Pra poder E postar Editar E postar esse vídeo Porque se não fosse isso Eu teria que vender minha alma Pra poder terminar De editar isso aqui Porque só pra vocês terem noção O bruto vai completar quase uma hora e meia Então É rapaziada É difícil Mas Tá tudo bem E Uma hora e meia Vai fazer parte Porque é Esse episódio É um episódio especial Mesmo que seja o fim É tipo É um episódio especial Sabe É isso Tanta história Que passou Nesse layoutzinho Aqui em volta Igual outros layouts também Porque esse aqui é o layout De Game Boy Tem os layouts de DS Tem os layouts de Switch E por aí vai Cara Que a gente fez várias sagas Divertidíssimas E é o fim De uma era E eu sou muito feliz Porque Cara Pokémon foi o jogo da minha infância E ver que tipo Pô Eu consegui fazer um conteúdo legal Assim Com uma coisa que me trouxe Tanta coisa da minha infância Sabe É legal pra caramba Então É véi Eu não tenho nem o que falar Cara É gente Acho que Como vai falar aí na tela A gente acabou De chegar no famigerado O fim Então É isso aí meus amigos Tô até um pouco emocionado Muito feliz De chegar aqui Onde eu cheguei Mesmo E é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado da série Espero poder Continuar participando Da rotina de vocês E é isso Sem mais longas Eu fui Até o próximo vídeo Tchau tchau